E a nossa entrevista agora vai com o doutor Ricardo Martins, ele é advogado criminalista e fala sobre a existência ou não do estupro corposo. Bom dia, doutor Ricardo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Mais uma vez a gente agradece por o senhor estar aqui esclarecendo dúvidas do telespectador de utilidade pública. Muito obrigada. Bom dia, Lilian e Jeremias. É uma honra, uma satisfação. Eu aceito esse convite de coração e estou sempre à disposição para debater esse tema, que é um tema tão relevante na sociedade. Essa questão do estupro corposo, Lilian e Jeremias, eu quero explicar que isso, na verdade, não foi ventilado, não foi destacado em nenhuma peça do processo. Não sei se vocês perceberam, mas isso foi uma chamada de um canal, de um outro canal de comunicação que, no intuito de destacar, de chamar a atenção quanto ao caso da Mariana Ferrer ou Ferrer, eles colocaram essa questão do estupro corposo na sua chamada. Mas a questão interessante é que, na verdade, não existe o estupro corposo. Porque quando eu estou falando de crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra a dignidade sexual, eles só existem na modalidade dolosa. Ou seja, quando a pessoa tem a intenção de praticar o crime. Então, na verdade, isso não foi o objeto de discussão durante o processo, essa questão do estupro corposo. É a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. É interessante. Bom, só para contextualizar, então, a gente está tratando aqui do estupro corposo e o Brasil todo acompanhou, mas se você não acompanhou, é o caso da Mariana Ferrer, que é uma influenciadora digital e que teve aí... Inclusive, doutor, eu queria que o senhor falasse, porque, assim, as imagens daquele julgamento, daquela audiência, aliás, foram divulgadas. Como é que funciona na prática? Geralmente, durante a pandemia, essas audiências, qualquer pessoa pode assistir, né? Porque acabou sendo divulgada dessa forma. Então, na verdade, eu também estou tentando entender, Jeremias, o porquê que essas imagens foram divulgadas. Porque, no meu ponto de vista, é um processo que envolve crime contra a dignidade sexual, ele sempre ocorre com a publicidade restrita, né? As pessoas chamam de sigilo ou publicidade restrita. Então, na verdade, essas imagens não poderiam ter vindo à tona de forma alguma, porque isso fere, ofende, de forma clara, a intimidade da pessoa, a dignidade da pessoa humana. Então, na verdade, isso não deveria ter vindo à tona, tá? Não que isso daí não tivesse se discutido, mas não da forma e com a exposição da moça como aconteceu. E o que acontece? A grande discussão, no meu ponto de vista, no caso em questão, não é a existência ou não do crime culposo, mas sim a forma como essa moça foi tratada na audiência. O que destaca e expõe para a sociedade um machismo estrutural. Porque, quando nós começamos a assistir o vídeo, porque agora o vídeo está disponível na íntegra, na internet, nós percebemos que ela não tinha condições de estar participando dessa audiência, que ela estava psicologicamente abalada com tudo que vinha acontecendo. E parece que isso foi ignorado pelas autoridades que estavam participando daquela audiência, por parte do advogado, por parte do juiz, do defensor, do promotor. Parece que isso foi ignorado. E ela foi tratada de uma forma extremamente vexatória, onde parecia que ela era a autora do crime, e não que ela era a vítima do crime ali no caso em questão. Doutor Ricardo, a pergunta seria, vamos para duas vertentes, a maneira como ela foi tratada durante a audiência, que foi uma maneira vexatória, e a maneira como o juiz chegou a uma sentença de absolvição. O senhor, como especialista em advogado criminalista, é ela dessa maneira que ela foi tratada no momento da audiência? Cabe alguma ação contra o Estado? A sentença do juiz foi uma sentença concedida na prova real dos autos, na qual ele teve coerência e respeitou a lei? É, esta é uma situação complicada. Primeira coisa, eu entendo que não caberia qualquer discussão e uma ação contra o Estado num primeiro momento, porque o processo ainda não foi encerrado. Eu acho que o processo criminal deveria ter sido, tem que ser encerrado para que se discuta isso lá na frente. Agora, quanto à questão de condenar ou absolver, eu acho que isso é uma questão profissional do juiz, é ele que decide pela condenação ou pela absolvição. Eu entendo que, nesse caso, o juiz ficaria vinculado à absolvição, até porque o próprio dono da ação penal, que foi o Ministério Público, o Ministério Público pede a absolvição do réu. Então, com o pedido de absolvição do réu, no meu ponto de vista, o juiz não poderia proferir uma sentença condenatória. Mas, de qualquer forma, Lilian, o que eu quero deixar destacado é que, no caso em questão, o réu não foi absolvido porque ele não praticou o crime. As autoridades ali, no caso em questão, elas entenderam que não existia prova de que o crime aconteceu e não que o crime não tenha acontecido. Uma coisa é bem diferente da outra. Uma coisa é ficar provado que o crime não aconteceu. Outra coisa é a ausência de provas. E, no caso em questão, a grande discussão foi essa, do consentimento ou não dela, da moça, para a relação sexual. Porque existe uma grande dúvida se ela estaria ou não embriagada ou sob a influência de algum entorpecente. Porque os laudos foram negativos. Então, ficou uma situação complicada. Eu acho que condenar ou absolver, Lilian, isso daí faz parte do processo. O processo não necessariamente ele sempre condena. Às vezes ele condena, às vezes ele absolve. Mas a questão, no meu ponto de vista, mais uma vez, é a forma no qual ela foi tratada. E que isso pode gerar, sim, responsabilidade para todos os profissionais envolvidos ali. Tanto a atitude do juiz, de ter deixado o juiz, de ter deixado o advogado se portar daquela forma, a postura do advogado e a omissão do promotor de justiça e a omissão do defensor público que estava lá para auxiliá-la. Eu acho que a grande discussão é essa. É a atitude de alguns profissionais e a omissão de outros. É nesse sentido que eu queria que o senhor esclarecesse, doutor. Nem todo mundo participou de uma audiência como aquela. A população em geral, muita gente não conhece como funciona. O que diz a lei em relação a essa liturgia, a ampla defesa? Ali naquele caso, por exemplo, o Ministério Público poderia se manifestar? Ela estava sendo defendida pela defensoria ou era particular? Explica um pouco dessa liturgia, porque acho que muita gente fala se uma pessoa vier a passar por um caso desse, seja de violência ou não, ela precisa entender o que é a regra. Exatamente. Na verdade, no caso concreto ali, como ela era a vítima do processo, ela é defendida pelo Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal, ele é o dono da ação, então ele defende a sociedade. Então, ali, em princípio, ela estava sendo defendida pelo promotor. Mas ela fez a opção também de contratar, de pedir o auxílio do assistente de acusação. Quem era o assistente de acusação ali no caso concreto? Era o defensor público. Era o defensor público que deveria prestar esse auxílio. Então, diante do dever de urbanidade que deve ter o juiz, o advogado, o promotor e o defensor público, na minha opinião, deveria ter ocorrido uma intervenção, tanto do defensor como do promotor de justiça, para que esse dever de urbanidade fosse preservado. E se fosse o caso, até, Jeremias, que a audiência fosse interrompida, porque se eles verificassem que ela não tinha a condição de participar da audiência, a audiência tinha que ter sido interrompida. Agora, não a moça ter sido tratada da forma como ela foi tratada, porque esse tratamento dado à Mariana é o que nós sempre destacamos e está sendo destacado também nas manifestações. É esse machismo estrutural, como se fosse normal tratar uma pessoa, uma vítima de um crime, desta forma. Então, se fosse ao contrário, se fosse o homem no papel dela, será que o homem seria tratado desta forma? Essa que fica a discussão. A forma é o machismo estrutural, é achar que isso é normal. E é isso que não pode acontecer, Jeremias. Doutor, o senhor levantou um aspecto interessante. Eu já tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas sobre violência doméstica aqui no Parlamento Paulista. E eu me lembro de, certa vez, uma mulher me dizia assim, olha, a gente não vai no bairro tal que tem uma placa lá para fazer a denúncia, porque as pessoas ficam falando, né? Uma criança... E aí a gente acaba ficando com vergonha de entrar lá. Uma criança, quando é vítima de violência sexual, ela também, hoje, a lei já protege ela, assim, ela tem que ser ouvida por uma psicóloga, ela não pode ser colocada perto da vítima. Nesse sentido, o senhor acha que a justiça está preparada para uma audiência dessa, assim, para receber uma pessoa que está numa situação vulnerável e que é diferente de uma outra, mesmo dentro do crime, é muito específico. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu creio que a justiça não está preparada, não, Jeremias. Eu concordo que numa situação como essa, principalmente como... Semelhante a essa da Marina Ferrer, ela tinha que estar, no mínimo, acompanhada de uma psicóloga. Então, apesar de o Código de Processo Penal prever preceitos básicos para a oitiva das pessoas em audiência, o que nós percebemos é uma falta de políticas públicas, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público, de uma forma geral, para amenizar esse impacto do processo penal. Porque passar por um processo penal é uma coisa extremamente vexatória, extremamente constrangedora. E nós sempre destacamos que a vítima de um crime de estupro, ela acaba sendo violentada várias vezes. Primeiro, quando ela é vítima do crime. Segundo, quando ela vai numa delegacia de polícia e não é bem atendida. Quando ela tem que passar por um processo judicial e sofre um constrangimento como esse que ela sofreu. Então, no meu ponto de vista, Jeremias, eu acho que faltam políticas públicas, falta uma estrutura melhor. E isso vem trazer à tona o que acontece dentro de uma audiência criminal. Isso nós estamos tendo acesso, estamos discutindo, Jeremias, porque foi gravado. Imagina só antes, quando isso não era gravado. Imagina o que a mulher não passava e ainda não deve passar quando ela é vítima de um crime contra a dignidade sexual. Doutor Ricardo, como o senhor mesmo disse, foi gravado, foi exposto à mídia. E o senhor acha que, como o caso foi tratado, o posicionamento, como ela foi tratada perante a justiça, isso pode inimir as vítimas de denunciar e chegar a levar o agressor do abuso sexual a um processo? Pode sim, pode sim. No meu ponto de vista, isso é muito triste, porque uma outra pessoa que foi vítima de um crime contra a dignidade sexual, assistindo um vídeo como esse, será que ela não vai repensar? Será que ela vai falar será que vale a pena mesmo eu procurar a polícia? Será que vale a pena mesmo eu procurar o Poder Judiciário? E isso é muito triste. Então, tomara que tudo isso que aconteceu, infelizmente, sirva de exemplo para que as autoridades, de uma forma geral, repensem esse machismo dentro do Judiciário, dentro da polícia, do Ministério Público e dentro da própria advocacia. Então, no meu ponto de vista, esses profissionais, eles devem passar por um procedimento administrativo e, se for o caso, serem punidos, serem punidos de forma exemplar, até para que isso não aconteça novamente. Porque é como você falou, Liliana, será que a pessoa não vai pensar duas vezes? Será que não vai inibir a pessoa? Eu tenho minhas dúvidas. Eu creio que, com esse vídeo, muita gente vai desanimar de procurar o Poder Judiciário, sim. Porque, com certeza, quando a gente leva em consideração estatísticas, que sempre é repassado dos poderes públicos em relação a denúncias, a falta de denúncias, a gente sempre tem que levar em consideração que existe uma cifra negra, que é aquela que a vítima não vai até o Estado com medo. E, com isso, o senhor acha que a resposta vai ser rápida de inibição? Qual seria uma política pública ou uma atitude que o senhor acha que a Justiça deveria tomar de imediata para mostrar que, realmente, foi um caso à parte, que isso não costuma ocorrer com as vítimas de violência sexual? Então, no meu ponto de vista, campanhas, como são realizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Ministério Público, elas devem ser intensificadas. devem ser intensificadas para que isso incentive as pessoas a procurar, então, o auxílio das autoridades. E o que o Jeremias falou, uma coisa interessante, é aquela, será que não teríamos que repensar, pensar ou repensar sobre um depoimento especial para as vítimas do crime de estupro? Será que nós deveríamos fazer uma campanha para que isso acontecesse? Porque, como o Jeremias destacou, quando é uma criança, agora, com a lei de depoimentos especiais, ela não fica sozinha com o juiz, vai ter um psicólogo, existe todo um acompanhamento, todo um auxílio especial para essa pessoa ser ouvida. Será que não seria o momento de nós fazermos uma campanha para que esse depoimento especial também não viesse a acontecer nos depoimentos das vítimas contra a dignidade sexual? Eu creio que sim. Eu creio que nós devemos repensar isso porque o abalo psicológico e o abalo, de uma forma geral, de uma vítima contra a dignidade sexual, ele nunca vai ser reparado, porque eu não consigo nem sequer imaginar quais são os efeitos psicológicos que uma vítima de um crime contra a dignidade sexual não sofre. Doutor, o senhor falou sobre prova, o senhor pode dar alguma orientação? É muito delicado, como a gente já citou aqui, uma prova de estupro, a gente sabe que tem o exame de corpo de delito, mas o que a gente pode orientar as mulheres em relação a isso? Às vezes tem, por exemplo, entrou no local, tem uma câmera, pode ser pedido, mas enfim. Exatamente, isso foi até um questionamento feito pela Mariana na audiência. Ela alegou uma falha na fase de investigação, porque realmente, Jeremias, é difícil a prova no crime contra a dignidade sexual. Os estudiosos, eles dizem que os crimes contra a dignidade sexual são crimes praticados às escuras, porque, na verdade, quando ele é praticado, na maioria das vezes, não tem ninguém próximo. Então, o conjunto probatório deve ser analisado, deve pedir câmeras, local, prova testemunhal para ouvir funcionar, como no caso dela, ouvir funcionários da boate o máximo possível, deve-se ouvir familiares, deve ser acompanhado de perto, os laudos psicológicos, os laudos psiquiátricos. Então, quanto mais completo for o processo judicial, mais segurança tem o juiz para poder julgar. Porque eu concordo, Jeremias, é muito difícil. Eu me coloco na qualidade de juiz de direito e eu fico só imaginando numa situação de um crime contra a dignidade sexual, onde, de um lado, fica a palavra do agressor e, do outro, fica a palavra da vítima. Em quem eu devo acreditar? Só que, nesse caso da Mariana Ferrer, é um pouco diferente, porque não existia só a discussão entre a palavra da vítima e a palavra do agressor. Existe uma grande discussão se ela estaria ou não embriagada ou sob o efeito de algum entorpecente. Porque, no caso da Mariana Ferrer, o agressor não foi denunciado pelo crime de estupro, que é o 213 do Código Penal, mas ele foi denunciado pelo estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A do Código Penal. Porque não existia apenas a discussão do estupro, e sim a discussão se ela estava ou não embriagada no dia do ocorrido. Bom, conversamos aqui com o doutor Ricardo Martins, advogado criminalista, que, mais uma vez, colaborou aqui com a Assembleia Legislativa para esclarecer. Com certeza vai voltar outras vezes. São temas recorrentes aqui no Parlamento Paulista quando voltados à violência contra a mulher. Enfim, doutor, muito obrigado mais uma vez. À disposição. Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Tenha um bom dia. Obrigado, doutor. Obrigado.